Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN Coruja no dia de hoje. Hoje dia 21, dia do touro, dia do elefante e também o dia da cabra. Os pessoal aí que gosta de jogar grupo, prioridade é os bichos do dia. Sempre os bichos do dia tá vindo na cabeça. Então, já que você tá, vamos supor que você tá com um palpite aí no cachorro ou na vaca, joga uma merrequinha, nem que seja um real nos três bichos do dia, porque é sério o candidato a ganhar. Fica aí essa dica aí pra vocês. Hoje o pessoal que gosta de jogar grupo, deu duas vezes elefante. Essa é a milhar preferida do meu amigo Maurício. Tomara que tenha lotado o emborná hoje. Então vamos lá, ó. Ó, na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone da minha filha aí, a Bia, aí da Estrela da Sorte. Um abraço aí pro meu grande amigo Luan, toda a turma aí da Estrela da Sorte, inclusive o canal da Sônia aí. Sou João, turma todinha aí da Estrela da Sorte. 274 do pavão, 631 do camelo, 190 do urso, 698 da vaca, 922 da cabritinha, 302 do avestruz, 131 do camelo, 540 do coelho. Aliás, já havia 540, então vamos virar pra 405. Ontem mascou o avestruz, mas a águia, hoje já veio o avestruz, ó. Quem sabe a 405. 638 do coelho, 812 do burro, 716 da borboleta, 652 do galo, 314 da borboleta, 907 da águia, 264 do leão, 518 do cachorro, 260 do jacaré, 305. Então aqui, ó, também, ó, 206 da águia, 632 do camelo, 917 do cachorro e 241 ou a 142 do cavalo. Então, de acordo aí com os resultados, eu vou de 81 do touro, 88 do tigrão, 31 do camelo, 19 do cachorro, 25 do carneiro. E tá aí as centenas. Então o terno fica, touro, tigre, camelo, cachorro e carneiro. Tá aí alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. Nas milhares 0381, 0188, 2231, 019 e 3325. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!